Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Quayle com um novo treino pra vocês de HIIT. Quem tá me acompanhando aqui agora vai... Esse é um cenário novo porque eu tô num hotel nas ilhas Maurício e eu comprei... Eu esqueci de trazer o memory card da minha câmera. Comprei um aqui na ilha, mas ele era falsificado. Não sei, não funciona na minha câmera. Então, eu tô usando a câmera do meu laptop. E espero que vai tá um pouco escuro porque agora são quase 5 horas da tarde aqui na ilha. E eu decidi gravar esse treino rapidinho pra vocês. É um treino HIIT de 20 segundos ativo, 20 segundos de descanso ativo. São 10 exercícios, não é necessário nenhum equipamento especial pra fazer essa rotina. E eu espero muito que vocês gostem. Então, vambora comigo. Primeiro exercício, a gente vai fazer o... Eu vou colocar o nome... Eu vou colocar todos os exercícios aqui no box de informação e aí vocês vão me acompanhando, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Vambora! Até o fim! Tchau! 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 No último, agora o descansativo, continua. Tchau! Vamos lá. 10 segundinhos, 3 segundos e vambora. A gente vai repetir três vezes cada exercício, tá bom, galera? Faz o seu ritmo, não precisa correr. Cinco segundos. Descantar. Três minutinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Cinco segundos. Você tá sentindo? Você tá sentindo aí já, né? Você tá sentindo. Agora, o próximo exercício. Um, dois, dois. Um, dois, três, quatro, dois. Um, dois, três, quatro, dois. Um. Um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quanto mais, vamos puxar ele melhor Descansa batido E mais um Agora, desculpa Continua aí, galera Vai trabalhar para o próximo exercício Fazer abaixamento E... Afundo, vamos lá Afundo, afundo Agacha Afundo, afundo Agacha Afundo, afundo Descansa ativo Afundo, afundo Dois agachamento Descansa ativo Afundo Falta mais um desse, hein Lembrando que a gente vai fazer três vezes cada exercício Dois agachamento Dois agachamento Dois agachamento Mais um Dois agachamento Descansa ativo Dois agachamento Dois agachamento A gente vai fazer o burpee O diabo Vambora É um burpee diferente E burpee E burpee 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 E burpee Dois agachamento Dois agachamento Dois agachamento Que o tipo Tinto menu Um Tinho Dois Estou filmando! Tchau, tchau, tchau Se desfantilha Uh Não desce, seu pé não tem nada É, não quer Só pulando assim, ó Tá querendo Pulando, cruzando as pernas Uh Eu tô cansadíssimo, hein, paciência Descanso ativo Desculpa a iluminação, tá da melhor, hein Vamos embora, né Descansa ativo Volta mais, só mais um desce, assim Descansa ativo E o último, bora Apejinho agora, hein 10 segundos, bora Descansa ativo Descansa ativo Descansa ativo Fazer esse descanso Que eu vejo que é desce, gente Continua aí, não fala não Agora a gente vai fazer o pulo Chutando o pulo Você vai procurando Dentro do calçado, só calcanhar O seu pulo, ok Esse é fácil, fácil, né Demais até Descansa ativo Se você está com dificuldade E tem que fazer o descanso ativo Você pode simplesmente Fazer uma dancinha Pra lá Pra cá Pra lá Descansa ativo Descansa ativo Descansa ativo Descansa ativo Descansa ativo E agora Eu vou começar a dar uma pausa rapidinho aqui Pra explicar pra vocês Basicamente Vocês vão fazer um Dois Pula 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 Um Dois Pula 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 Descansa Pula 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 Abre na frente. Abre na frente. I am using my teeth and my teeth. Their ears are not too large! Take a look. Let's eat it! Why don't you go outside? Go outside again. Descanso ativo. Falta mais dois exercícios, hein? Fica aqui comigo. Fica aqui que vale a pena, gente. Próximo a gente vai fazer agachamento pausado, ok? Agacha, segura. Segura e chora. 20 segundos. E aí vocês estão suando, eu estou suadíssima aqui. Suba suada. Você entende, gente? Segura, segura. Descanso ativo. Acabada na pena? Aposto que sim. Vamos embora. Agachou. Segura, imagina que tem um banquinho lá atrás, coluna reta. O joelho não pode passar no dedão, no pé. Segura também. 10 segundinhos. Uh! Queima, queima, queima mesmo. Vai queimar. Descanso ativo. Vamos embora. Quase lá, gente. Quase, quase, quase lá. Coloca mais um exercício. E aí, pronto. 3 minutos. Feito. Agachou. Último. Vai ser o último agachamento. Vai ser o último agachamento. Vai ser mais um. 5, 2 pontos. Dois. E aí, que não vai ser. Você não vai se defender. Vai lá. Vambora. 5 segundinhos. E aí. Descanso ativo. E tem mais um ainda, hein? Aí. Oh, não. Agora a gente vai fazer o próximo exercício. Um afundo. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Mais um, mais um, mais um. E descanso ativo. Uh. Uh. Gente, eu estou derretendo vocês porque aqui a temperatura é quente, igual eu no Brasil, mas eu estou derretendo. Afundo. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 10 segundos. 2. Uh. Mais dois, hein? Mais dois. Mais dois. Bora. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. Eu faço o melhor que eu possa postar vídeo aqui. Todos os exercícios vão estar aqui postados no box de informação. Gente, o HIIT, que é o treino de alta intensidade, vocês não precisam fazer 30, 45 minutos, ok? Porque o exercício, o nome já diz de alta intensidade. Então, que você queima em 15 minutos, você queimaria em 1 hora. Deixem seus comentários aí, assistam o vídeo. Vocês podem repetir esse treino todos os dias, se vocês quiserem, porque as contas são 15 minutinhos, dependendo do seu grau de fitness, dependendo do seu grau de atividade física, você pode fazer todos os dias sem problema algum. Se você está iniciando agora, você pode fazer 3 vezes por semana. E aí você vai adequando de acordo com a sua recuperação entre um treino e outro, tá bom? Então, fica aí um beijo das Ilhas Maurícias pra vocês. E até o próximo. Tchau!